Sim, eu acho que obviamente isto é tudo aquilo que nós não queremos passar em diferentes setores, no setor económico, no setor do turismo, todas as empresas a bem ou mal estão a ter um decréscimo de atividade, de receita, portanto está a ter um impacto brutal na nossa economia. Mas por outro lado, sem dúvida que vai acelerar a digitalização do país, das empresas, muitas coisas que o próprio Estado vai ter que passar a digitalizar e vai acelerar um bocadinho e olhar com outros olhos para a digitalização, o próprio, nota-se uma tendência muito grande, já se notava antes disto na parte de e-commerce, portanto agora com isto até as pequenas e médias empresas que se calhar olhavam para o e-commerce como, se calhar um investimento a longo prazo, começam a pensar que se calhar têm que investir em plataformas digitais para conseguirem suster a sua atividade e portanto até darem outros serviços aos clientes. Eu acho que sem dúvida a resposta a isso é sim, vai acelerar, agora acho que temos que ser conscientes e não fazer uma aceleração sem pés e cabeça, acho que temos que pensar todos como é que isso pode ser, como é que pode trazer benefícios e portanto as próprias empresas, as marcas, como é que vão reagir a isso, tem que ser uma coisa muito bem pensada para depois de repente também não olharmos para trás e vermos, afinal achámos que estávamos aí no caminho da digitalização e digitalizámos mal, ou investimos mal, portanto acho que tem que ser por aí, eu acho que empresas que estão no meio têm também um papel aqui fundamental, não só obviamente de fazer uma ligação com os seus clientes e servi-los bem, porque no fim do dia vão estar também a servir outras pessoas, mas têm um papel fundamental de tentar encaminhar a digitalização no caminho certo. isto, lembro-me agora com a questão do Covid há uns tempos, o site do Jumbo, que tinha fila de espera digital para entrar, portanto isso por um lado demonstra que mesmo já tendo um negócio assente num formato digital para e-commerce não estavam preparados para tanta afluência, por isso é que eu digo que às vezes é pensar as coisas um bocadinho com cabeça e portanto acho que por aí vai ser benéfico daqui a algum tempo para as pessoas poderem perceber que a digitalização foi feita, muitas empresas que também se calhar não eram muito a favor do teletrabalho ou porque se tinham uma ideia em Portugal em termos culturais do teletrabalho já conseguiram perceber que efetivamente traz bastantes vantagens para a qualidade de vida das pessoas, que agora está a ser um bocadinho reduzida derivada disto, mas que consegue trazer essa qualidade de vida, que as pessoas não estão a ver Netflix e que estão efetivamente a produzir, que se calhar por exemplo pessoas como eu que se calhar chegam à agência todos os dias por volta das 10, 10 e 15, às 9h30 já estão em frente ao computador e pronto a trabalhar porque não têm que apanhar uma hora e meia de trânsito e portanto se calhar em vez de sair às 7 ou às 8 da noite da agência e se calhar consigo estar um bocadinho mais concentrado porque já não tem que passar o trânsito, poderem as pessoas que têm filhos poderem ir a deixar os miúdos num âmbito normal à escola e regressarem a casa, conseguirem estar para receber uma encomenda coisas que às vezes não damos valor e que hoje em dia estamos a valorizar cada vez mais e portanto eu acho que no final a digitalização é um caminho que temos que percorrer. E aí